Deixa aí, deixa aí, deixa aí, Tatu! Tá louco? Boa dia. Bom dia. Vou pegar as pernas, moleque. Boa dia. Tô sossegado aqui, deixa eu ficar tranquilo aqui, mano. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Esperamos me enxergar. Tô gostando do ouvido. Eu também tô gostando do ouvido. É, eu gosto do ouvido. Tem energia. É, energia. Você também tem? Tem. Tem no ouvido. É. Patinha. É o frio. É o frio, né? É o frio que coxa o ouvido, né? É. E o... fica bem pequenininho, né? O meu fica. Fica? Ele fecha o ouvido. É o pequenininho? É o ouvido. O ouvido, né? No frio encolhe. Porque parece uma coxinha assim, ó. Né? Rinite. Eu também tenho rinite. Eu tenho energia. Também tenho, também tenho. Ignorante, mano. Eu tô cheio de problema com meus filhos já. Eu não tô ouvindo muito papo, não. Deixa eu cegar daqui, né? Desculpa. Não vou fazer mais, não. Eu não vou mais encher o seu saco. Tá engraçadinho, né? Não vou encher o saco, não. Tô esperando o Pedrinho. Tá bom. Desculpa. Desculpa. O menino falou que o Pedrinho ia curar pra cá. Você viu ele aí? Não conheço, não. Ninguém não. Cadê, Pedrinho? Vai curar no bagulho, boca aberta. Tá. Você trabalha por aqui mesmo? Oi? Você trabalha por aqui? Foi o quê? Bozinha. 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 Só bozinha. Bozinha, Pedrinho. Vai curar no bagulho na praça, não. Não, Jorão. Boca aberta. Car de cu. Car de cu. Eu fico na rua, corando com os moleques, pegando pipa. Será o fininho. Sirena. Tá ligado? Aí você pega aqui assim, ó. Aí corta o cara na mão. Sirena. Eu tô ligado. Tá ligado? É com lâmpada. Você quebra a lâmpada. Aí faz assim. Aí fica assim. Né? É. Carregando e só fazendo assim, ó. Aí você faz assim, ó. Pra soltar os bridos. É. Pra não ficar... Pra não ficar cortante grosso. É. Aí os caras vem e corta na mão. Pusão. Já respondeu. Fala, Dorival. Bom dia. Bom dia. É o seguinte. Eu não vou mais com lá e na praça não, hein? Fiquei sabendo que você fica sentando lá das pessoas, puxando assunto e ainda vai dar pedrada. Isso vai dar ruim, hein? Eu não vou embora. Bom dia, senhor. Que Deus, vai te avoa. Amém. Bom, eu vou embora. Bom dia, senhor. Esse pirão eu perdi um centavo mesmo, vai demorar pra caralho. Ainda vai dar pedrada, isso vai dar ruim, hein? É? Olha que essa pedra. É bonitinha, né? Aqui ó, aqui ó. Cê é louco, mano. Tá tirado. Sustou, bia? Qual é o seu nome, moço? Com vida. Olha que legal. . . . . . Legenda Adriana Zanotto